Com o início da temporada de chuvas, o Ministério da Saúde reforçou as ações da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para auxílio a possíveis situações de desastres naturais. Já estão preparados 200 kits de medicamentos e insumos, com capacidade para atender 1.500 pessoas durante o mês. A Força Nacional do SUS conta com mais de 12 mil voluntários. Do total, quase 1.500 estão capacitados para atuar em surtos epidêmicos e situações de desastres naturais.